Fala galera, o canal SurfDicas, mais um vídeo começando pra vocês, mais um Você Pergunta, quer dizer, mais um não, porque faz décadas que eu não passo um Você Pergunta aqui no canal, o Você Pergunta de número 28, a galera mandou as perguntas lá no nosso Instagram, no Instagram arroba SurfDicas, tá aparecendo aqui tudo bonitinho, eu coletei todas essas perguntas de lá, então se você não segue a gente no Instagram, você tem que seguir pra você tá interagindo em todos os vídeos e também pra você ficar sabendo tudo que tá rolando aqui no canal, então eu tô sendo rápido porque, mano, eu separei muita pergunta pro vídeo de hoje e então eu vou acelerar com o vídeo, vou ser o mais breve possível pro vídeo não ficar grande e pra eu responder o máximo de dúvidas, já que eu já tô devendo esse vídeo faz tempo e eu quero fazer esse vídeo com mais frequência, então não esquece, corre lá no Insta, acompanha a gente por lá e sempre que eu mandar lá, mandem perguntas pra você Pergunta, então você vai lá e manda as suas dúvidas, mas mesmo assim, deixe seu comentário com a sua dúvida porque muitas vezes a sua dúvida pode virar um vídeo e não é porque tá nos comentários que eu não vou responder, eu respondo todo mundo, então aproveita, deixa o comentário e não esquece, como vai ter muitas perguntas, vamos deixar aquele aéreo no like, que ajuda a gente demais, então sem mais, bora pro vídeo. Bom, vamos lá, a primeira pergunta é do Luska, e ele perguntou, já surfou de foil? Cara, sim, eu já surfei de foil, na verdade já tentei surfar de foil, até mesmo porque a Megatons está desenvolvendo uma quilha de foil, uma prancha pra surfar de foil, então já teve 3 protótipos, o último já tá quase finalizado, então provavelmente vai ter o vídeo com a foil finalizada e eu vou treinar, espero treinar mais surfar de foil esse ano e eu espero aprender muito sobre isso. Inclusive tem vídeo no canal, a gente surfando de foil, é só você entrar no card e assistir, corre lá. A próxima pergunta é do arroba jpaz12, ele perguntou, como eu faço pra aperfeiçoar a técnica de furar onda, ir mais fundo? Cara, furar onda é muito questão de treino, de prática, você tem que exercitar isso, fazer, repetir isso, fazer diversas vezes, então treine e treine e treine. Tem vídeo no canal falando de técnica pra furar onda, eu vou deixar o link no card também, acho que eu vou indicar tanto vídeo hoje que eu não sei se vai caber no card, mas eu vou colocar no card como furar onda, inclusive a gente precisa reciclar esse vídeo, que já é um vídeo antigo e eu tenho certeza que vai te ajudar, mas cara, treine, vá treinando a melhor maneira, mas basicamente pra furar onda você tem que afundar o bico e apertar a rabeta pra que o bico, puxando o bico pra que ela retorne à posição, então a hora que você afunda o bico, você aperta a rabeta pra fazer isso aqui, é como se fosse um olho no skate, que a gente chuta o tail e depois chuta a parte de cima, só que pra furar onda é o contrário, a gente abaixa o bico, aperta a rabeta pra ela retornar à posição original. A próxima pergunta agora é do Lucas Souza, ele perguntou quais são os tipos de quilha? A minha quebrou e não sei qual comprar. Cara, basicamente existe três tipos de quilhas, duas são da marca FCS, que é o sistema Fusion, que é o mais convencional de hoje em dia, que antes eram dois copinhos, hoje em dia é um copinho que parece um oito e tem dois plugzinhos, é o sistema Fusion, aí tem o novo sistema da FCS, que é o FCS2, que é o sistema que você não precisa de parafuso, quer dizer, não precisa numas, porque muitas pessoas perdem quilhas dessa maneira, geralmente a galera coloca um parafuso só pra garantir que não perca a quilha, e o sistema Future Fins, que é o sistema que eu mais indico, porque é um sistema muito clean, um sistema muito funcional e você só precisa de um parafuso. São esses três encaixes que tá passando aqui do meu lado. Próxima pergunta é do WillAbreu98, ele perguntou, qual é teu trampo, bro? Só YouTube mesmo? Cara, na verdade eu faço um monte de coisas assim, então eu ajudo na gerência da Megatons, eu também produzo aqui pro Surf Dicas, eu que faço roteirização, eu que faço toda a produção, basicamente sou eu que faço, e boa parte da edição. Também tem o Vlad que faz a edição e tudo mais, mas a grande maioria das coisas sou eu que faço e assim, as coisas as práticas mesmo, e a Daiane cuida, administra o Surf Dicas, né? Ela é responsável por administrar, por correr atrás das coisas que a gente precisa, ela que faz todo esse corre do backstage, eu só faço a produção mesmo das coisas. Eu também sou coach de surf, né? Eu sou formado pelo IbraSurf, que é o Instituto Brasileiro de Surf, e agora atualmente eu me formei pela ISA, que é a International Surf Association, então eu posso sim dizer que eu sou um instrutor de surf internacional, e esse ano também é algo que eu quero focar mais, eu quero dar mais aulas de surf, então caso você queira ter uma aula de surf comigo, é só você entrar em contato pelo nosso Instagram, lá pelo direct, tá? O arroba surfdicas, e vamos marcar essa aula, porque esse ano eu tô muito focado em ser coaching mesmo, em ajudar pessoas, ensinar pessoas mais na prática, não só nos vídeos. Eu quero voltar com tudo com o canal, mas eu quero também vir pro mundo real e ajudar pessoas na prática também. Aí além disso, né, sou produtor de vídeo, sou filmmaker, sou piloto de drone, sou, enfim, sou... sou de tudo que vocês quiserem, sou maluco e tudo mais, então tenho várias fontes de trabalho. Então não é só o canal, tem outras várias coisas que eu faço também. O Davi Zali perguntou, por que surfista gosta de ser cabeludo? Cara, sei lá, velho, eu nem sei por que que eu tô cabeludo, eu não sei, sei lá. Eu dei uma cabeçada na prancha e eu trinquei a prancha aqui, ó, mas minha cabeça não saiu sangue, massa! A minha ideia com o cabelo grande era que ele ficasse estilo meio hobby machado, não sei se ele vai ficar, eu acho que não sei se vai ficar, não sei se vai dar certo, enfim, vamos tentar. Ou sei lá, eu posso acordar amanhã e do nada me dá vontade de cortar o cabelo e eu vou cortar. Eu não tenho esse prendimento com o cabelo, eu sou bem tranquilão em relação a isso. Aí aqui eu tenho uma pergunta bem interessante, o Art Queiroz mandou, que tipo de treinamento é melhor pra melhorar a resistência funcional ou natação? Cara, se tratando de surf, eu acho que tanto a natação quanto o funcional são treinamentos que são essenciais para o surf. Porém, é o seguinte, a natação, você tem que saber nadar pra pegar onda, é muito importante que você saiba sair do mar sem prancha, porque caso você perca a sua prancha, o que acontece? Se não tiver ninguém do seu lado na hora. Então, é muito importante ter a natação. E também tem o funcional, né? O funcional é importantíssimo pra que a gente evite lesões, porque o funcional a gente tem na musculatura do corpo, pra que quando a gente vá pegar onda, a gente não sofra com nenhuma lesão. Então, é importantíssimo os dois treinos. Você deve colocar na balança qual você faz no momento. Se possível, você tem que fazer os dois. Então, eu indico os dois treinos, porque eu acho que é essencial pro surfista, não tem jeito, não tem como fugir, senão você vai ter lesão ou vai passar perrengue não sabendo nadar. Próxima pergunta é do Lucas Cola. Ele colocou... Nossa, Lucas Cola, parece Cascola, né? Quero começar a surfar, o que eu preciso? Cara, basicamente, pra você iniciar no surf, o que eu indicaria são aulas de surf de início, porque com as aulas de surf ela vai te dar toda uma base pra você iniciar da maneira correta e a sua evolução dentro do esporte vai ser muito mais rápida, muito mais fluida, muito mais tranquila. É muito diferente quando você começa a praticar o esporte com o auxílio de um profissional do que quando você começa, né? Eu vou ir por mim mesmo, tal, e se joga no mar e toma na cabeça. A evolução vai demorar muito mais. Então, primeiro de tudo, aula de surf, depois você precisa de uma prancha, né? Então, é essencial que você tenha a prancha correta, não adianta você... Ah, não, vi uma por R$200 na OLX, comprei. Cara, você tem que ter a prancha certa, com largura, espessura, flutuação pra você. Senão você vai entrar no mar e vai passar perrengue, só vai passar nervoso, você vai desistir de surfar e isso a gente não quer que aconteça. Então, tenha consciência disso, procure alguém que te ajude a escolher a prancha correta. Você pode assistir alguns vídeos aqui do canal, eu vou deixar o link no card pra te ajudar na escolha da prancha correta. E qualquer dúvida, você pode entrar lá no nosso direct, lá no arroba surfdicas no nosso Instagram e também perguntar, a gente pode te auxiliar, a gente tá aqui pra isso. Então, corre lá, deixa sua mensagem e tudo mais. Mas assista os vídeos antes pra não me perguntar coisa que já tem nos vídeos, porque senão eu fico perdendo tempo com muita gente, mandando coisas que já tem nos vídeos. Então, assista os vídeos. A Millie Bruna mandou, como foi sua primeira vez no outside? Alguma dica pra passar a arrebentação? Millie, minha primeira vez? Cara, eu não lembro quando foi minha primeira vez no outside. Deve ter sido ali por volta dos 7, 8 anos de idade, porque eu sempre pratiquei o surf com meu pai, desde moleque, com meu tio que deu aula de surf e eu era moleque. Então, eu sempre tava ali com eles. Minha primeira vez no outside deve ter sido numa armerreca, tá? Eu não me lembro ao certo exatamente qual que era, qual foi essa vez, mas eu lembro sim de ter passado alguns medos quando eu era moleque, de tipo, de atravessar numa boa, chegar no outside, conseguir atravessar e falar, uh, atravessei, e de repente bateu uma série e o coração dispara, tropeça, quase para, eu quase morro infartado. Então, acontece isso, por isso é essencial que a gente sempre esteja acompanhado. Mesmo de moleque, eu sempre tava com meu pai, com meus primos, meus amigos, então eu sempre tive alguém do meu lado ali pra me auxiliar. Mas eu lembro que por volta dessa idade aí eu passei alguns medos, alguns perrengues no outside. Até mesmo uma vez, aí não era pra eu entrar nisso porque vai ficar grande o vídeo, mas uma vez eu lembro que numa competição, eu ganhei essa competição até. Eu fiquei surfando só no insidezinho, que eu tava com medo de atravessar, pegar umas oito ondas insidezinho e todo mundo, todos os atletas foram pro outside. E eu era o menor, eu tinha medo de ir pro outside. E eu falei, cara, e agora? Não sei o que tal. Aí eu falei, meu, eu vou sair da água, todo mundo vai meio que me zoar. E eu fui pro outside e, cara, eu passei um medo, um medo, um medo, não peguei nenhuma onda. A bateria acabou e eu tava lá no outside, não sabia como voltar, enfim. Saí sem pegar nenhuma onda e eu consegui ganhar competição com as ondas que eu havia pego já ali no outside. Então, não tinha por que eu me arriscar e eu passei medo. Dessa vez eu lembro, eu devia ter uns 11 anos, sei lá, que eu lembro que era uma competição que tinha entre as escolas. Mas foi bem legal, foi bem maneira. Próxima pergunta é do Bruno Canavesi88 e ele perguntou onde eu arrumo um sarcófago. Ele vai pra uma viagem em julho e não gostaria de atrapassar os 24 quilos. Cara, eu tenho um sarcófago pra... Quem não sabe o que é um sarcófago, calmem, não é aquele lugar onde fica um corpo dos egípcios lá. O sarcófago é uma capa de prancha que ela cabe mais de uma prancha dentro. Então, eu tenho um sarcófago da Wet Dreams, ele cabe 3 pranchas e, cara, é um sarcófago excelente, até mesmo porque ele tem rodinha. Então, meu, você não passa PN, você atravessa o aeroporto na rodinha, não precisa ficar suando, levando prancha. Ele cabe 3 pranchas, tem divisórias, é super reforçado. Meu, top, eu recomendo pra caramba. Corre lá no site da Wet Dreams, tem tudo certinho lá, as informações pra vocês. E eu aconselho todos os equipamentos da Wet Dreams, porque eu tenho usado já há alguns anos e eu não troco, porque eles sempre me satisfazem completamente. Próxima pergunta é do Ino João. Tenho dúvidas sobre tamanhos de prancha, tipo, qual a diferença de uma prancha de 5x1 e 5x10? Cara, isso é bem básico. Assim, como eu convivo com isso, pode ser que seja mais básico pra mim, né? Pra quem nunca teve contato. Mas, basicamente, uma prancha 5x10 são 5 pés e 10 polegadas. E uma prancha 5x1 são 5 pés e 1 polegada. Então, tá aí a diferença. Cada pé tem 30,48 centímetros. Então, aí é só você fazer essa conta. E cada polegada tem 2 centímetros, vírgula 52? 2 centímetros, vírgula 52, se eu não me engano. E aí é só você fazer a soma e saber qual é o tamanho da prancha. Próxima pergunta é do Leonardo Alacerda. Tem um certo bloqueio em dropar para a direita. Sou goofy. Alguma dica? Cara, geralmente, geralmente não, acho que, sei lá, 95% das pessoas têm mais receio de surfar de backside. Porque quando a gente surfa de backside, a gente fica de costas pra onda. Então, a gente não sabe direito o que tá acontecendo ali. Então, dá mais medo, dá mais receio. A única dica pra superar isso é você treinar de backside. Quando a gente tem medo de surfar de backside, a gente evita. E fica só surfando de frontside, de frontside, de frontside. E esquece que existe ondas pro outro lado. Então, não faça isso. Não caia nesse erro. Treine sempre dos dois lados. Pegue as ondas às esquerdas, pegue as direitas. E seja feliz. Logo, logo você vai perder esse medo. Próxima pergunta é do João Vitor1800. Ele falou, como faço pra pegar um tubo? Manda um salve pra Fortaleza. Salve pra galera de Fortaleza. Cara, tubo. Primeiro passo pra pegar um tubo. Você tem que surfar uma onda que tenha tubo. Nem todo mar tem tubo. Então, nem todos os lugares dão ondas tubulares. Então, fica difícil. É que nem aqui no meu caso. Eu moro num lugar que dificilmente tem ondas tubulares. Dificilmente eu vou exercitar a minha técnica de pegar tubo. Então, o primeiro passo é exercitar isso. Pra isso, você tem que buscar essas ondas. E ir em lugares que tenham ondas tubulares. Mas antes de pegar tubo, você tem que ter consciência de que seu surf está em dia. Então, você tem que saber gerar velocidade. Porque você vai precisar sair do tubo. Então, você tem que estar com isso no pé. Não é, ah, comecei a surfar, tô ficando em pé, já ponho pra parede. Você não vai conseguir pegar tubo. Você tem que exercitar. Você tem que estar surfando bem. Tem que estar com a prancha no pé. Pra depois vir o tubo. E tubo, tem vários tipos de tubo. Tem um tubo difícil, hard. Que você tem que dropar, já colocar no trilho. Colocar pra dentro. Andar e sair. Que é um tubo muito difícil. E tem aquele tubo de bancada. Que geralmente você pega uma onda cheia. Vem surfando na paz. E ela começa a girar. Você vê o leap vindo. E você se encaixa. E pega esse tubo. Esse tubo é mais fácil de se pegar. Porém, você tem que saber um lugar que rola esse tipo de onda. Então, a dica é essa. Treine as outras coisas. E quando você se sentir bem, confortável. Procure picos que role tubo. Que tenha onda boa pra tubo. Então, vai atrás dos tubos. Próxima pergunta é da Maria. E ela perguntou. Olá, estou começando a surfar. Qual uma boa dica que tem pra me dar? Sou aqui do sul de Santa Catarina. Bom, Maria. Vamos lá. A primeira dica. Eu já passei aqui nesse vídeo. Que é ter uma aula de surf com um profissional. Que assim você vai iniciar da maneira mais correta possível. Depois, buscar o seu equipamento perfeito. E uma outra dica, aproveitando. Muita gente perguntou isso também. E eu não coloquei aqui porque tinha muitas perguntas repetidas. Mas uma outra dica também é procurar praias favoráveis para o surf de iniciante. Tem praias de tombo que são ondas muito cavadas. Ondas difíceis. E vai ser difícil de iniciar nesse tipo de onda. Então, procure ondas favoráveis para você que está iniciando. Aqui, por exemplo, o litoral norte de São Paulo. A galera vai muito pra Riviera de São Lourenço. Praia da Baleia. Porque é uma onda cheia. É uma onda extensa. Santos. É uma onda muito fácil pra iniciante. Então, procure esse tipo de onda. E procure todo outro resto, né? Fazer uma aula. Ter o equipamento certo. E eu tenho certeza que você vai evoluir rapidinho. Próxima pergunta é do LeviHenrique085. E ele mandou. Me dá uma dica pra eu conseguir acertar um aéreo, brother. Por favor. Cara, aéreo é uma dica que me pedem muito no canal. Como que eu acerto um aéreo? Como que eu faço um aéreo? Não sei o que. Tô jogando um aéreo, mas eu não volto. Cara, antes de você ir pro aéreo, você tem que estar com o seu surf em dia. Ainda mais do que no tubo que a gente estava falando agora há pouco. Você tem que estar imprimindo bastante velocidade na prancha. Você tem que estar dando boas rasgadas. Boas batidas. Porque todas as manobras vão te dar base. A hora de você voltar, você vai pegar a base de como você voltar do aéreo. Chutar aéreo. Qualquer um chuta. Eu chuto aéreo toda hora. Agora, voltar o aéreo que é a coisa. E aí que muitas pessoas se enganam. Porque pega a velocidade de uma onda. Joga a prancha. Sai voando. Aí fala. Nossa, você viu? Mandei um aéreo. Cara, isso não foi nada. Não faz isso. Foi feio. Evita fazer isso. Chutar aéreo. Você vai quebrar a prancha. Vai se machucar. Enfim. Tenha tudo de base. Aprenda a pegar velocidade de verdade. Cara, uma manobra ótima para auxiliar na volta de aéreo. Floater. A hora que você manda um floater. Que você tem que decolar na base da onda. Você já está criando uma base para voltar do aéreo. Então, treine o floater. Treine manobras de rotação. Reverse. 360. Isso vai te ajudar quando você for treinar um aéreo rodando. Então, treine essas manobras. Tenha tudo isso de base. E depois, vá para o aéreo. Não vá para o aéreo logo de cara. Que não adianta. Você vai conseguir. Vai ser feio. Você lá no mar. Tacando o prancha toda hora. Para todo lado. Beleza? E o Chagas mandou três favoritos para o título esse ano. Cara, eu vou de Felipe Toledo. Ítalo Ferreira. E Iago Dora. Vou de... Dos Brasil, né? Se for para um gringo. Eu gostaria de ver o George Smith sendo campeão mundial. Que, cara. Eu acho que ele merece muito. Já está passando a hora dele. E se não for agora. Acho que ele não vai conseguir ser campeão mundial. Então, gostaria de ver o George Smith chegando lá. Assim como ele vários anos bateu na trave. Eu gostaria que ele... Se fosse para escolher um gringo. Eu escolheria ele. O Thiago Telles mandou. Tem um projeto de surfistas iniciantes. Se vocês são abertos a parcerias. Como contactá-los? Cara, tem o nosso e-mail. Ah, é... Arroba surfdicas não. Surfdicas.com. Arroba hotmail.com. Tem aqui embaixo. Certinho. Manda para a gente o e-mail com o seu projeto. Estou explicando tudo certinho. Quem quiser fazer parceria com a gente. Ó, quiser mandar roupa. Eu estou usando hoje a camisa da Dafla. A Dafla que é a nossa parceira de roupas. Aí, uma das nossas... Dos nossos parceiros. Quiser mandar roupa. Quiser, enfim. É... Fazer parceria. É... Montar um projeto junto. Manda no nosso e-mail. Que a gente responde com toda certeza. O Enzo Menezes mandou. Moro longe da praia. Se eu comprar uma softboard. Consigo pelo menos ficar em pé na prancha? Cara, com certeza. Tem vídeo aqui no canal. Eu surfando de softboard. E eu não só fiquei em pé. Como manobrei a prancha. Então, dá tranquilamente para aprender. Até mesmo que ela é uma prancha bem cheia. Bem larga. E também é uma prancha macia. Que não vai te machucar. Então, dá sim para começar a surfar com uma softboard. O Edu Paz mandou. Há quanto tempo você surfa, bro? Cara, meu pai me dava para pegar onda. Desde que eu tinha, sei lá. Uns 5 anos de idade. Hoje em dia eu estou com 25. Então, pode dizer que eu já surfo há 20 anos ou mais. Porque 5 anos eu chutei ali até meio alto. Então, vamos dizer que eu surfo há 20 anos. Que eu tenho contato com esse esporte, assim. De entrar no mar mesmo, de fato. E tentar pegar onda. Fer J. Simões mandou. E a série de fabricação de pranchas? Há alguma possibilidade de estar no canal? Sim, tem um vídeo de shape no canal. Um vídeo antigo que eu fiz há muito tempo. Um dos primeiros vídeos do canal. A galera gostou muito. E eu abandonei. Mas porque dá muito trabalho gravar o processo de fabricação. Já que os processos demoram muito. Então, a pré-produção é tensa. A pós-produção é muito mais tensa. Mas eu creio que esse ano, além de refazer esse vídeo, eu irei colocar os outros novos no canal. Então, fiquem tranquilos. Porque esse ano eu estou cheio de projetos muito irados. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Punch360 colocou. Para você, qual o melhor lugar para se pegar onda? Inside ou outside? Cara, não existe uma regra. Ah, o surfista está bom surfando outside. Surfista ruim surfando inside ou vice-versa. Cara, você tem que surfar de acordo com o mar do dia. Tem dias que no outside as ondas estão muito cheias aqui, por exemplo. Eu estou usando aqui de exemplo. E tem dias que no inside as ondas estão fechando muito. Sei lá, você tem que analisar o dia. Por isso que é importante sempre dar uma análise no mar antes de você entrar. Para você saber onde que eu vou surfar. Vou cair no outside? Porque as ondas estão mais extensas. Está abrindo mais. Enquanto no inside está fechando tudo. Ou vice-versa e tal. Então, por isso, faça a leitura do mar antes de se jogar na água. Porque isso é muito importante. E a última pergunta é do Juan Santos 03. Ele perguntou. Por que no verão tem menos frequência de suel? Verdade, cara. No verão, muitas vezes, a gente fica dias e dias com o mar flat. E essa resposta é muito simples. Basicamente, na estação do verão, entra menos frente fria. É mais comum que tenha mais sol, né? Que é o clima tropical, enfim. E automaticamente entra menos frente fria. Para que entre o suel, a gente precisa de ondulações. Para que entre ondulações, a gente precisa de vento, tempestade, enfim. Diversas maneiras para acontecer uma ondulação. E automaticamente, numa estação que não tem frente fria, não vai ter onda com tanta frequência. É bem básico isso. Mas dá para você se aprofundar mais. Lê uns artigos aí. Porque tem muita coisa interessante sobre previsão. Eu ando aprendendo muito sobre isso. Muita coisa que eu nem imaginava que existia. E eu aconselho que todos vocês deem uma estudada. sobre leitura de forecast, de os aplicativos e tudo mais. Eita, rapaz! Respondi quantas perguntas hoje, produção? 21? Meu Deus do céu, cara. Acho que para o retorno do Você Pergunta, está bom, né? Então, galera, não esquece de deixar aquele aéreo no like que ajuda a gente demais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva já e ativa o sinecote de notificação, de notificação, que ajuda você a receber todas as notificações de todos os vídeos, já que o YouTube faz questão de não entregar para todo mundo. E a gente fica sem vocês aqui nos nossos vídeos. E corre lá nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu estou sempre postando bastante coisa. E no Twitter também agora, eu estou postando umas paradinhas. E é isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Aloha e boas ondas. Uh!